Ai, porque antes de casar ele não era assim. Será que ele não era mesmo ou você que resolveu ignorar todos os sinais que ele te deu só pra poder continuar com ele e agora você tá falando que você não sabia? Porque o namoro, gente, ele serve pra isso. Ele serve pra você conhecer a pessoa. Ele serve pra você analisar os defeitos, as qualidades. Analisar se a pessoa faz coisas que você suportaria o resto da vida ou não. Agora vamos lá. A pessoa durante o namoro mente pra você. É orgulhosa ao ponto de não conseguir conversar com você. Prioriza todas as outras coisas na vida dele. Você sempre fica em último lugar. Ele é grosseiro, ele grita com você, ele te manipula. Todas essas características a pessoa tende a mostrar durante o relacionamento. Agora, se você usa tudo isso pra falar que Ah, não, mas ele vai mudar. Eu tenho a esperança de que quando a gente casar vai melhorar. Não vai melhorar. Fiz um outro vídeo falando que as pessoas só mudam quando elas querem. E acredite, muitas não querem. Então, analisa bem antes de você resolver comprometer a sua vida inteira a outra pessoa. Entendeu? Pra depois não falar Ah, eu não sabia. Ai, nossa, ele mudou muito. Será que ele mudou tanto assim? Ou você que abriu os olhos e parou de ignorar o que ele já mostrava lá atrás. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.